Música Os chinelos são um calçado confortável, geralmente usado em casa ou na rua. Existe diferente variedade de chinelo para diferente ocasião, feito de diferentes materiais. Mas quase todo ser humano possui pelo menos um par de chinelo, por ser uma parte tão comum de nossas vidas, que frequentemente acaba em nosso sonho também. Sonho com chinelo geralmente não tem um significado especial, porque na maioria dos casos reflete evento dia a dia. Às vezes esse sonho também pode carregar uma mensagem importante para nós, e é importante não negligenciar seu significado para nossa vida. Sonho com chinelo geralmente estão relacionados a tópicos como casa, família e conforto. Os chinelos nos sonhos simbolizam proteção, propriedade e luta. Sonhar com chinelo geralmente indica satisfação e sensação de felicidade por causa de alguma decisão que você tomou ou das circunstâncias atuais de sua vida. Muitas vezes é um sinal de confiança em seus planos e ideias sobre o futuro. Às vezes esse sonho pode indicar ignorar algum problema importante ou recusar-se a reconhecer a gravidade de alguma situação. Sonhar com chinelo Se você sonhou em usar chinelo, esse sonho geralmente indica algum conforto a que você se acostumou com o tempo. Isso pode significar comprar a mesma coisa várias vezes porque você está satisfeito com a qualidade. Os sonhos de usar um par de chinelo costumam representar um sinal de uma viagem que se aproxima. Geralmente para o mar. Quando você sonha em que está de chinelo, esse sonho costuma ser um sinal de conforto e satisfação que você sente em algumas circunstâncias ou situações. Os detalhes do sonho podem lhe dizer mais sobre a situação e a circunstância nas quais você se sente confortável. Não há uma regra, mas esse sonho geralmente se refere a nossa casa e a nossa família. Às vezes esse sonho revela sua abordagem excessiva e relaxada para com sua responsabilidade e não se importa muito se elas serão cumpridas a tempo ou não. Talvez você tenha tendência a procrastinar e esperar até o último momento para terminar suas tarefas. Usar chinelo em sonho costuma ser um sinal de preguiça. Às vezes é um sinal de falta de estabilidade e insegurança do sonhador. Sonhar que perde um chinelo. Se você sonhava em perder um chinelo, esse sonho pode indicar que você viveu alguma situação ou mudança que fez perder o conforto em alguma área de sua vida. Perder um chinelo ou um par de chinelo em sonho costuma ser um sinal negativo e indica perda e decepções. Em alguns casos, o sonho de perder chinelo é um sinal de traição ou de ser enganado por seu parceiro. Sonhar com um chinelo. Se você sonhava em ver apenas um chinelo, o sonho costuma estar relacionado à sua vida romântica. Pode indicar necessidade de escolher entre duas pessoas ou pode indicar divórcio e casamento novamente. Então, pode ser tanto um significado positivo quanto ruim para a sua vida. Você tem que tomar um cuidado. Mas também pode indicar coisas boas. Sonhar com um novo chinelo. Se você viu um novo chinelo no sonho, esse sonho deve ser considerado um bom sinal, indicando a possibilidade de adquirir algum imóvel de grande valor. Sonhar com um chinelo gasto. Se você sonhou com um chinelo gasto e surrado, esse sonho pode indicar a aquisição de algum imóvel antigo sem valor, mas ficará feliz em obtê-lo. Sonhar que seu chinelo for roubado. Agora, se você sonhou que seu chinelo foi roubado por alguém, esse sonho é um mau sinal em geral. O sonho de um par de chinelo roubado geralmente indica a perda de conforto e comodidade em sua vida. Sonhar com um chinelo rasgado. Se você sonhou em ver ou usar um chinelo rasgado, esse sonho pode ser um sinal de que algum membro distante da família reivindicando a propriedade de alguma propriedade que você sabe que pertence a você. Sonhar com um chinelo muito macio. Se você sonhava em ver ou usar chinelo muito macios, o sonho pode revelar sua tendência para se exibir. Talvez você tenda a comprar coisas de que não precisa simplesmente porque gosta de exibi-las diante de outras pessoas. Pode significar desfrutar de se gabar para os outros com sua riqueza. Sonhar em experimentar um chinelo. Se você sonhou em experimentar um chinelo, esse sonho pode ser um sinal de aquisição de um novo veículo. Às vezes pode significar que alguém da sua família vai adquirir um novo veículo. Sonhar que usa chinelo de alguém. Se você sonhou em usar chinelo de alguém, esse sonho pode indicar estar próximo de alguém para satisfazer algum interesse que você tem. Talvez você tente manipular essa pessoa para que faça algo que o ajude a atingir algum objetivo. Sonhar com alguém de chinelo. Se você sonhou com alguém de chinelo, esse sonho pode indicar a intenção da pessoa de, alguma forma, usá-lo em seu benefício. Você pode ser manipulado por essa pessoa para fazer coisas que irão satisfazer alguma das necessidades que ela tem. Então, você pode ser usado especialmente por algumas pessoas que às vezes você gosta. Às vezes a pessoa pode estar te usando. Esse sonho pode indicar que a pessoa está usando chinelo ou ela pode estar usando o seu chinelo no sonho. Essa pessoa está com você apenas por interesses egoístas da parte dela. Sonhar com chinelo caindo do pé. Se você sonhou que um chinelo caiu enquanto você caminhava, esse sonho pode indicar a ter sucesso na venda de algum item que você não precisava mais e ganhando uma quantidade razoável de dinheiro por eles. Sonhar em usar chinelo rasgado e receber chinelo novo. Se você sonhava em usar um par de chinelo rasgado nos pés e alguém lhe ofereceu um novo, esse sonho pode indicar receber alguma notícia desagradável nos próximos dias que pode te incomodar muito. Felizmente, você logo perceberá que as notícias que você recebeu não têm um impacto tão negativo em sua vida e que até certo ponto pode ser benefício para você. Sonhar em trocar chinelo por um amigo. Se você sonhou que um amigo lhe deu o chinelo e você deu os seus para ele usar, esse sonho pode ser um aviso sobre um possível conflito entre vocês dois. Existe a possibilidade de um de vocês fofocar sobre o outro na frente de pessoas que ambos conhecem. Mais tarde, isso pode causar uma discussão. Em alguns casos, as consequências podem ser rompimento do relacionamento entre vocês dois. Esses sonhos geralmente indicam entrar em uma discussão com aquela pessoa e falar abertamente sobre o seu descontentamento, sobre ações dela e vice-versa. Sonhar com chinelo de couro. Se você sonhou que estava usando chinelo de couro, o sonho é um bom sinal. Se você está esperando o resultado de algumas atividades e esforço, esteja preparado para o sucesso. Não tenha dúvida porque tudo sairá conforme o planejado. Sonhar com chinelo dourado. Se você calçou chinelo dourado em seu sonho, este sonho geralmente é um sinal de infortúnio que você poderá experimentar em breve, indicando perda e outros problemas que você pode enfrentar. Azer chinelo dourado em um sonho pode ser um sinal de que logo você ficará doente. Sonhar em comprar chinelo. Se você sonhava em comprar chinelo novo, em geral é um sonho bom, porque chinelo simboliza propriedade. Este sonho pode indicar a compra de um novo imóvel em breve, um imóvel que te deixará satisfeito e confortável morando ali com sua família. Às vezes este sonho pode indicar que você não comprará um imóvel e em vez disso construirá um que deixará você satisfeito e feliz. Sonhar com chinelo rasgado e estragado. Se você sonhou com chinelo rasgado e completamente estragado, este sonho é um sinal de mudança. Os chinelos também são um símbolo de nossa casa e família. E sonhar com eles rasgado e completamente arruinado pode indicar que logo estaremos nos mudando para outro lugar. Este sonho costuma ser um sinal de mudança para outro apartamento ou casa na mesma cidade.